Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui Paulo César Sampaio, do Principado do Eusébio, no estado do Ceará. Prazer em falar com vocês mais uma vez. A palavra hoje é bastante simples e curtinha. O tema é a pureza da palavra de Deus. A pureza da palavra de Deus. E o texto é Provérbios 30, verso 5, que diz assim, Toda a palavra de Deus é pura. Ela é escudo para os que nela confiam. A verdade toda é que a palavra pode vir de, ao menos, três fontes, três origens. Primeira, a palavra pode vir do próprio Deus. Sim, do próprio Deus. Em segundo lugar, a palavra pode vir do homem. Em terceiro lugar, a palavra pode vir do diabo, do adversário, de Satanás. A grande dificuldade que nós temos é sabermos qual a origem da palavra para a qual estamos dando crédito. Porque muitas e muitas vezes ouvimos pregações eloquentes e daí imaginamos que seja de fato de Deus. Porque, afinal de contas, o homem, a mulher de Deus, está até mesmo falando em línguas estranhas. E isso, línguas estranhas, legitima a origem divina para muitos patecostais, se não para todos. Isso é muito perigoso. É muito, muito, muito perigoso. Só que não. Porque rios de heresias têm transbordado em igrejas e em ambientes familiares, nas reuniões, nos devocionais familiares que acontecem em todo o Brasil, em todo o mundo. E muitas e muitas vezes alguém é pego, ou sente o espírito e começa a falar um monte de coisas que, na verdade, não tem nada a ver com a palavra de Deus. São coisas do coração dele ou dela, da mente dele ou da mente dela, são impressões. Não são palavras de Deus. E o pior é que não há ninguém no ambiente para refutar esta mentira. expor a verdade e conclamar o povo ali presente, na reunião, para uma retomada, para uma volta ao primeiro amor, à palavra realmente de Deus. Ouça uma coisa. A palavra de Deus é, de fato, puro e escudo para os que nela confiam. Agora observe. Para os que nela, na palavra, confiam. Portanto, quando você ouvir alguém, ouça com muito cuidado. Não se deixe influenciar pela simples oratória ou pela retórica. Ou, muitas vezes, e lamentavelmente, pelo espalhafato que ela faz ou que ele faz. Olho vivo. Deus tenha piedade de nós. Um abraço, a paz do Senhor, e até a próxima, se Deus quiser, porque ele há de querer.